Fico feliz Fico feliz Em vir em tua casa Erguer minha voz e cantar Fico feliz Em vir em tua casa Erguer minhas mãos e adorar Bendita é o nome do Senhor Bendita é o nome do Senhor Bendita é o nome do Senhor Pra sempre Fico feliz Em vir em tua casa Erguer minha voz e cantar Fico feliz Em vir em tua casa Erguer minhas mãos e adorar Fico feliz Em vir em tua casa Erguer minha voz e cantar Aleluia Fico feliz Em vir em tua casa Erguer minhas mãos e adorar Bendita é o nome do Senhor Bendita é o nome do Senhor Bendita é o nome do Senhor Pra sempre Bendita é o nome do Senhor Bendita é o nome do Senhor Bendita é o nome do Senhor Pra sempre Fico feliz Fico feliz Fico feliz Em vir em tua casa Erguer minha voz e cantar Fico feliz Em vir em tua casa Erguer minhas mãos e adorar Fico feliz Em vir em tua casa Erguer minha voz e cantar Fico feliz Em vir em tua casa Erguer minhas mãos e adorar Bendita é o nome do Senhor Aleluia Bendita é o nome do Senhor Bendita é o nome do Senhor Pra sempre Bendita é o nome do Senhor Bendita é o nome do Senhor Pra sempre Bendita é o nome do Senhor Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Bendita é o nome do Senhor 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 Bendita é o nome do Senhor